Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho e hoje eu vou ensinar pra vocês pessoal como fazer esse efeito aqui dentro do Canva que é o efeito de página virada Eu vou mostrar pra vocês como que faz, né? Primeiramente você pode abrir o seu Canva ali, escolher o tamanho que você quer Vamos supor que você queira fazer um post pra Instagram, você pode fazer, né? Isso fica legal pra post no Instagram também É só você escolher aqui o tamanho que você quer, vamos supor, eu vou pegar aqui post pra Instagram Isso aqui na verdade eu peguei stories, né? Mas eu já vou pegar o arquivo que você quiser aqui no caso No caso meu aqui é miniatura pro YouTube que eu peguei, você pode escolher o template que você quiser ali, né? Vamos supor, se eu quiser escolher um tamanho, você pode escolher um tamanho personalizado também, né? Então é isso, bom, vamos lá com o projeto em si Primeiramente você vem aqui, eu vou adicionar uma nova página pra mostrar pra vocês como que funciona E aqui dentro de elementos, pessoal, você vai escolher a cor aqui que você quer, vamos supor que eu quero um azul Beleza, quero esse azul aqui Aí aqui dentro você vai escrever aqui, ó, em elemento você vai escrever assim, ó, página virada Escreve página virada aí E aqui você vai pegar esse elemento aqui, pessoal, esse elemento, ele é pro Mas fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar como que você vai fazer de forma gratuita Beleza? Eu vou pegar aqui esse elemento aqui Pronto E agora você vai ajustar esse elemento aqui, ó Vai clicar aqui pra ajustar ele Beleza? E agora o que você vai fazer? Ah, mas eu quero colocar uma corzinha aqui, ó Agora você vai clicar aqui nesse gizinho pra fechar E aqui a gente vai pegar formas Eu quero esse quadrado aqui E aqui a gente vai colocar essa cor aqui, ó Vou colocar esse cinzinho aqui E aqui a gente vai ajustar, ó Eu vou ajustar aqui, ó Essa bolinha aqui para horizontalmente Vou ajustar certinho E aqui a gente vai ajustar até Ficar certinho ali do jeito que o nosso elemento quer, né? Beleza? Perfeito Agora eu vou mover para... Vou pegar esse elemento aqui, ó E vou ajustar até ficar o tanto que eu quero Só que eu vou mover para frente, né? Clica aqui ajustar, mover para frente, beleza? A gente vai ajustar certinho Beleza? Aqui tá perfeito, pessoal Eu ajustei ele do jeito que eu queria Esse foi uma forma pró, né? Agora se eu quiser a forma grátis Eu venho aqui no Google Escrevo Página Virada Beleza Tá vendo? Aqui você vai vir em Tools Color Transparente Tá vendo? Aqui você vai encontrar, ó Tá vendo? Tem esse efeito aqui Tem que ver se esse efeito aqui é transparente Aí você clica aqui em Copiar E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Vai clicar... Na verdade você pode fazer o download Eu clico, geralmente eu clico aqui, ó Copiar a imagem Aí eu dou um Ctrl C e Ctrl V Eu colo aqui Se você não quiser fazer isso Você pode clicar com o botão direito É salvar a imagem E fazer o upload da imagem aqui Entendeu? Aí você vem aqui e faz o upload da imagem Pode ver que ela tá aparecendo aqui Aí você vai fazer o mesmo processo, ó Vamos modificar o lugar aqui, ó Vou colocar ela pra cá, ó Beleza? Vou colocar ela aqui E agora a gente vai pegar o nosso quadrado branco lá Vem aqui em Formas Vamos pegar aqui em Formas Beleza? Vamos mudar a cor aqui pra cor que eu quero Vou colocar esse cinzinho aqui Vamos jogar pra trás Vamos ajustar aqui Pronto Beleza? Vou ajustar mais certinho aqui E aqui a gente vai promover pra trás Vai ajustar certinho Ajusta E pronto, pessoal Aqui você já tem um efeito de sombra Vale ressaltar que essa página aqui, pessoal Ela não é perfeita É só você pesquisar aí no Google Outras páginas Pode ver, ó Aqui tem várias páginas aqui, ó Tá vendo? É só você encontrar Às vezes você já encontra uma pronta Algo essa daqui Bem dizer já dá bem dizer pronta Tá vendo? Então é só você pesquisar aí no Google aí Que você vai encontrar outras páginas aí da hora Entendeu? Então é isso, pessoal Espero que gostem desse efeito Deixem uma curtida aí E compartilhem esse vídeo com algum amigo E também eu vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo Um treinamento aí Se você quiser ganhar dinheiro com o Canva Vou deixar esse treinamento na descrição desse vídeo E também eu vou deixar aí pra você Que quer testar o Canva próprio 30 dias grátis aí na descrição Permesa? Então deixem um like aí Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos Valeu! Tchau! 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 Tchau!